Gente, meu teclado tá um nojo. Ele tá muito sujo. Tava craquento antes, tá ligado? Porque às vezes eu almoço e depois uso ele, mas depois da mudança ficou pior, porque tá cheio de poeira. Tava de boa. Eu pensei, mano, é só limpar, né? Só que aí o control começou a parar de funcionar. Do nada pifa. Às vezes funciona, às vezes não. É o botão que eu uso pra correr no joguinho. Ele não tava correndo. Aí eu pensei, né? Vou comprar outro teclado. Foi aí que eu mudei de ideia e falei, vou limpar mesmo. Aí eu fui pesquisar pra dar uma olhadinha, né? Eu simplesmente fui pesquisar no Mercado Livre e vi que o teclado que eu tenho custa em torno de dois mil reais. Sendo que lá nos Estados Unidos eu pagava 159 dólares. Gente, quando estragava o meu teclado, eu ia no mercado e comprava outro. Mano, eu não sabia o que fazer. Eu sei que muita gente vai fazer o cálculo de 160 dólares vezes 5,60. Que tal dó, que vai dar 800 reais. E eu sei, não chega nem na metade do preço que tá aqui no Brasil. Mas 150 dólares lá, era tipo isso pro americano. Eu tinha que tomar uma atitude. Foi aí que o Leco, amigo meu lá de São Paulo, que joga com a gente, falou que era pra eu comprar um tal de álcool zoopropílico que ele ia conseguir limpar o negócio. Só que o Leco arregou de desmontar o teclado quando ele viu o teclado. Porque é meio diferente, né? Não é um teclado muito comum. Mas tudo bem, ele tá desmontando ali agora e a gente vai limpar pra ver se vai funcionar ou não. E aí, temos salvação? Então, eu falei que desmontava, mas ele é um pouco mais complexo do que um teclado comum, né? Tá vendo? Ele é bem mais pesado e também ele não tem nenhum parafuso por baixo. Pelo que eu vi aqui, ó, eu imagino que seja por cima. Mas ele tava bem sujo, então eu imagino que talvez só limpando por cima os botões ele talvez melhore. Você vai saber colocar esses botões de novo, Leco? Claro, eu tirei foto. Eu tirei foto aqui, ó, pra depois poder colocar os botões tudo de novo, senão não lembra não. Tá vendo? Ele tem uns parafusos aqui, ó. Então eu imagino que pra desmontar esse daqui é por cima. Porque a gente tá usando esse álcool aqui, ó. É álcool zoopropílico, então já é um álcool próprio pra coisa eletrônica. Porque se você usar o álcool comum, é perigoso cair lá dentro e acabar estragando, né? Porque esse aqui não é a base de água, então ele não tem água. Então é a água que acaba oxidando as peças. Então esse daqui é um álcool tranquilo. Oitava maravilha do mundo. Eu não tô entendendo nada o que ele tá falando, gente. Ele falou demais. É muito técnico. Quer que eu desligue aqui? Pode desligar que eu tô ficando cego já. Aí, agora é melhor. Pode parecer loucura o jeito que o lego tá falando, mas ele fala assim na vida real também. Do que você disse? Difícil, não dá pra entender nada. Não, eu não falei termo técnico nem nada. Eu só falei que é um álcool à base de... Que ele não tem água, então se ele cair no circuito eletrônico daqui não acontece nada. Não, entendi. Agora entendi. É porque é uma coisa que eu já faço, né? Em casa eu já mexo em tudo. Já abro televisão, já abro... Mas é coisa minha, né? Agora, pessoal, abri um teclado de... Quanto tá aqui? Quantos você acha que custa aqui? Acho que uns milão. 2.080 reais. Sabe quantos que eu paguei nos Estados Unidos? 159 dólares. Nossa. Eu tava falando pro pessoal aqui, quando estragaram minhas coisas lá nos Estados Unidos, eu ia no mercado comprar um outro. Aqui não é bem desse jeito, né? Aqui não é. Demora quatro dias pra chegar e ainda por cima é o dobro do preço. Ou melhor... Dobro? Mais que o dobro. 60% a mais. Seguinte, eu sou Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar de um negócio que muita gente tava perguntando aí e meio que não entendendo nada. Edu Koffer? O que aconteceu com o seu braço? Tá machucado? Alguém te bateu? Você apanhou? Mano, esse bagulhinho aqui deu o que falar no último vídeo que eu postei. Mas isso aqui, gente, não é machucado, não. O que acontece é que quando eu fui fazer a endoscopia, a mulher não tava achando minha veia. E o soro, juntamente com o negócio que fez eu dormir, ela colocou nesse braço aqui, ó. E agora fica assim, ó. Mas já tá saindo já. Tava bem pior. O Alfred tá vindo aqui em casa e eu acho que ele não viu esse negócio aqui no meu braço. Eu vou falar que me bateram, só pra ver o que ele vai falar. Mas a grande pergunta fica no ar. É normal isso acontecer? Quando você toma soro? Ou é furado? É normal não, porque, né, o meu pra achar minha veia é fácil, né? Dependendo da situação, tem gente que é mais difícil de achar a veia. Aí se não for um, como fala? Um enfermeiro muito... Não, mas ele não errou, não. Ele só foi uma vez. Mas é que não é um lugar convencional, né? De tirar sangue, vamos falar, tirar sangue e dar medicação. Então, talvez por isso, é um lugar que seja propício de ficar mais roxo, entendeu? É, gente, agora é a hora da verdade. Saber se a gente tá colocando certo. Ô, coloquei aqui, ó. Tiro foto já, que é pra colocar no lugar certo. É, mas a gente tem, tipo, números repetidos aí. Mas é que a numeração daqui, ó, ela é mais baixinha do que a daqui de cima. Então não tem como errar. Então é que esse daqui é aqui mesmo. Oi? Onde você esteve? Estou em casa. Entrou um ladrão em casa. Aham, olha aqui, o que ele fez? Caraca, o que foi isso aí? Me bateu? Que ladrão que é isso aí? Foi os seus remédios aí? Mas como é que foi isso? É do dia da anestesia geral. Que louco. Mó roxão. No dia que eu fiz o exame, eu meio que não dei muita bola pra isso. Mas o Gui chegou em mim e falou, Ah, esse negócio aí vai ficar amarelo, depois vai ficar roxo e depois vai sair. Ou seja, talvez seja normal. Vou ligar pra ele pra perguntar. Perguntar? Pergunta. Lembra que você falou pra mim que ia ficar amarelo onde a mulher furou? Sim. Tá roxo agora, é normal? É. Acontece com todo mundo? Aham, fica roxo, daí depois vai, tipo, o arco for sumindo vai ficando amarelo e depois sobe. Caramba, quanto tempo? Normal. Não sei não, mas vai uns cinco dias aí ainda. É, começou a ficar roxo agora. É, vai ficar roxo, depois vai vir amarelando assim até sumir. Era só pra saber mesmo, se não ia morrer. Mas é normal. Ó, o cara é muito cozinheiro mesmo, hein? Tá doido. Ô, Gui, você não tá com dieta? Eu tô, mano, tô fazendo com minha mãe. Bom, gente, finalizado. O teclado tá de outra forma, mano. Deu vida pro negócio, parece que tá novo mesmo, de verdade. Eu tirei até umas fotos de antes e depois, porque eu sabia, pelo vídeo não ia dar pra ver, mas pela foto ia dar pra ver a sujeira que tava. Mano, tava absurdo de sujo. E nem precisou abrir, não. Eu acho que o problema dele tava sendo sujeira mesmo. Mas ó, vou mostrar pra vocês a foto de antes, de como tava. E agora, a de depois, pra vocês verem como que ficou. Aí eu tirei uma foto de cima também, de antes, pra vocês verem o teclado completo, caso a gente esqueça de alguma tecla. E também tirei uma depois dele limpo, pra vocês verem como que ele ia ficar depois de limpo. Tirei umas de pertinho também, porque eu já imaginei que não ia dar pra ver muito de longe. Então eu tirei umas de pertinho também, o bagulho ficou nos trinques. Suja e limpa. Ô gente, eu sei que é coisa de gordo isso, mas foi ideia do Leco. O Gui tava fazendo o bolo e ele falou, vamos lá pegar um pouquinho do pedaço do bolo do Gui. Eu falei que eu só queria sentir o cheiro. Eu nem vim, por causa... Vai ter bolo? Não sabia que ia ter bolo, não. Guilherme, tô com três contatinhos novos pra você. Me atende. Já tá indo, tá? Tá bom. Já tá indo, tá? Opa, tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. O cara veio aqui só pro bolo. Tudo bem? Tudo bem. Fala que já acabou. Tudo bem? O Leco falou que não gosta de bolo. Eu não gosto de bolo. Você não gosta de bolo? Não gosto. Eu não sei, cara. Lá em casa não foi. Ele tá com tanta pressa. Ele tá meio ansioso ultimamente, Gui. Eu não sei o que tá acontecendo. É, eu tô ligado. Fui meio bravo, né? Tá. Olha, o Leco, você tá me vendo aqui. Da hora, né? Você gostou dessa aqui, né? Nossa, mas nem partiu ainda, velho. Falou que não ia comer. Ah, mas ele vai. Fez só de enfeite. É que ele tá esperando esfriar. Afri, o que você tá fazendo, Afri? Tô me preparando aqui pra quando eles verem partir o bolo. Aí não vou incomodar ninguém pra ter que pegar nada pra mim, entendeu? O Afri que eu comprar tá ali, já. Nem esperou você aqui. Tá louco? Olha o tamanho do prazer, né? Então, acho que é o tamanho proporcional ao bolo que ele quer. Aqui, cara. Acho que dentro vai estar mole ainda. Como assim? Porque tá recheado. Sério? Uhum. Recheado com o quê? Coloca. Você viu, Leandro? Você não viu, né? Vi. Ele olhou, você partiu o bolo devagarzinho assim, aí do nada ele... Quer não? Não, não. Tô de boa. Tá mal bom, velho. Tô de boa. Não tem como bolo ser ruim. Não, mas tá filé mesmo, eu acho. Tá gostoso. Bolo de cenoura. Tá gostoso. Tô vendo isso cada pedaço que me pediram no Instagram. Tô pedindo... Ixi, tava... Tinha mais de cem reais lá, hein, cara? Vem, quanto que é? Um real cada pedaço? Não. É assim também, né, Du? Tem que valorizar o meu trabalho, né? Não, mas é que você tem mais de cem contatinho, então... Que contatinho, Du? Então se você falou que tem cem reais, é um real o caso, né? Se eu tivesse mais cem contatinho um domingo à tarde, eu ia estar dentro de casa, assim. É porque antes você não tava, né? Hã? Lógico que eu tava, fiquei o dia inteiro dentro de casa hoje, Fih. Só saí pra levar minha tia ali na igreja e voltei. Fiquei o dia inteirinho dentro de casa hoje, assistindo filme. E quem que estaria com você? Ninguém, tá louco? Pronto, gente. O cara comeu já, agora vai embora. É assim que funciona, né? Vocês são muito, muito errados. Ah, você, você não fala, né, Du? Eu não comi, eu só olhei isso, ó. Tá vendo aqui, ó, com chocolate nos meus dentes, aqui, ó? Você limpou, né? Limpou com o quê? Com água? Ah. Edu comeu também, galera. Entendi. Não comi, não, não comi. Não, não, não sou muito fã de doce. Se fosse uma coxinha, se fosse uma lasanha, aí o bagulho ia ficar louco. O que aconteceu? Eles estão correndo atrás do Pipa, que tá mandando embora ali, ó. Sério isso? O cara cortou, parou, mas escapou. Agora eles estão correndo atrás. Caramba, eu tô vendo, não sei se tá dando pra ver na câmera. Nossa, faz uns 16 anos que eu não limpino Pipa. Mano, eu acho que faz, tipo, uns 30 que eu não limpino. Não, eu gostava, eu gostava de limpinar Pipa. Mas dava muita briga, daí eu parei. Os caras se matam, não sei, Fih. Dava briga feia lá perto de casa, por isso que eu parei de empinar. O cara brigava, assim, de sangue, de arrancar sangue. Eu parei mesmo de mexer com isso, quando eu vi na minha rua, assim, o cara soltando Pipa, pá. Aí, do nada, a pipa dele enroscou. E a linha ficou na rua. Do nada passou um motoqueiro, só fez assim, no pescoço. Por aquilo lá, eu falei, eu não vou brincar com esse negócio mais, não. Diz que, quando na época de Pipa, eu uso anteninha. Você é louco. Tem que colocar as anteninhas lá que cortam a linha. O que é isso? Na moto. Tem uma anteninha que você dobra, assim, aí que você dobra ela. Na época de Pipa, ela fica... Aí, quando bate a linha, ela corta. Você é doido, mano. A hora que eu vi lá o cara caído no chocos... É que serol, né? Não, mas até sem serol corta. Corta, né? Porque é muito rápido, né? Porque ela passa rápido e esquenta, né? É. Pegaram a Pipa? Não, não. A gente tinha atacado lá em cima, mano. Ah, eu peguei lá. Falei, isso aí não vale, não, filho. Pode, é regra. Como falou, tá na mão, tá na mão. Tá na mão lá, tá na lata. A mão tem que pegar na mão. Sério que tem isso? Tá uma briga lá, tipo, esse negócio não vale, não, né? Por isso que você falou de soltar a Pipa, porque os caras brigavam. Porque os caras falavam que tava na mão, você queria que eu tava dos caras. Não, mas tá na mão, o cara jogou a lata, assim, é, tá na... Não. Tá muito estranho isso, né? É, tipo assim, a Pipa do cara tá no ar, mas caiu, não tem dono mais. É, igual balão, né? Os caras brigam de balão também. Cheguei. Hello. Eu vim de uma saída ali na frente mesmo. Aí eu falei, o Matheus tá aqui com a Isa, em Londrina, isso é coisa rara. Olha, eu tô aqui, uai. Tá tirando as fotos lá no seu banheiro, tá? Meu banheiro? Aqui. Eu tava tentando, na verdade. Aí agora ela tá chorando porque ela não tá se sentindo bem. Por quê? Porque ela tá se achando feia, Edu. Isa, você já olhou pra mim? Ela tem muito problema com a autoestima. Eu tenho que dar esse exemplo quase agora pra ela. Você não sabe o que é feio, Isa. Relaxa, eu vou te deixar mais feliz. Relaxa, Isa, eu vou te deixar feliz. Isso tá bom pra você? Não entendi, Isa. O que ela quer dizer? Ela tá rindo, né, mano? Ela falou que olha pra você dar risada. Tá chamando de palhaço. Todo mundo tem sua função no mundo, né, cara? A sua é ser palhaço? Talvez, não sei, né? Aleco, a Isa tá triste ali. Falou que queria estar com 60 quilos, mas não tá. Ah, eu queria estar com 80 quilos, eu também não tô. Com 88. Edu queria estar com quando? Ah, gente, vamos deixar pra lá isso aí, né? Vamos deixar pra semana que vem esse papo. Vamos ver esse que vem. Você viu, né? Eu decidi, né? E aí? Obrigada. Minha opinião? Já tinha sua opinião. Agora é outra. Você acha que vai ficar bonito? Que é no momento atual... Ai, eu dou. Ai, eu tô falando uma coisa pra ela agora. Vai cagar. Tá vendo? Não, eu só tava esperando ela falar isso. Só vou usar contra. Você é o favor da sua cirurgia? Eu sempre fui. Você viu, né? Ela falou, você viu, né? Bonito não vai, mas pra ficar bom vai, né? Se eu falar de ser bonito, vão falar que eu tô dando em cima do C. Então eu não posso. O seu namorado tá aqui do lado, ó. Ela já superou isso. Não é boa nem falar nada. Não. A Isa tá achando que o problema tá com ela. O problema tá na câmera. Vou pegar a câmera e vou mostrar como que isso faz. O problema tá no fotógrafo. Na verdade, eu sei o que deixa ela bem. Chocolate? Não, eu to triste porque eu engordei esses tempos da comida. Se você come chocolate, você anima. Eu quero açaí. Você tomou açaí hoje, Edu? Não. Então a gente vai tomar açaí daqui a pouco. Gostei dela. Ela falou desde tarde. E ela não gostava de açaí. Foi eu que fiz ela gostar no vídeo. Foi. E se fosse um açaí comum, beleza. É o mais caro. Eu cheguei pra ela assim e falei, Isa, você não gostou do açaí porque você provou errado. Porque era barato. Eu levava lá no ano que você paga um preço lá. Você vai colocando tudo, filho. Eu levei aí. Era ruim. Foi em vídeo, né? Eu gravei ainda, né? Acho que sim. Não sei. Acho que não. Não, daqui a gente gravou. A primeira vez que você provou foi gravando. É. Você falou que não gostava. Mas o Matheus me levava tinha um pedaço assim de... De gelo, né? De bolinha, de bolinha. Tinha gelo, né? De terra. Tinha gelo, né, Isa? Assim quebra, firma. Isso funciona? Funciona, mas fica vermelho por um tempo, ó. Você tá tendo a sentir a sua cara inchada com gelo? Pô! Ameniza! Não vou fazer cirurgia não, vou paláxica. Ai, não vou falar nada. Mas quando você acorda com a cara inchada, você passa gelo. Então deixa uma colher no congelador e coloca assim, ó. Que desinche. Tem umas pedrinhas também, que é um rolinho. Você escutou ali? O quê? Acorda com a cara torna todo dia. Vamos usar isso aí, mano. É inchada, torna, não adianta. Pô, que triste. Não tem gelo que adianta. Olha, eu te engogo, ó. Vai, vê se tá gelado. Tá gelado, eu já coloquei o dedo. Não tá, não. Tá assim. Põe o pezinho. Então bate uma vez, então, Leco. Vai. Põe o pezinho. Não bate uma vez, então, Leco. Nossa, tá frio. Ficou brito agora. Nossa. Eu já tinha colocado o dedo, tá frio. Agora confirmou. Viu? Não foi tão ruim. Tava um pouquinho frio, né? Agora só tem que ver se valeu a pena, né? Tem que passar pro computador. Espero que sim. Vamos ver. A Isa tirou as delas também, ó. Tá pelada. E ninguém tá dando em cima dela, gente. Tá vendo? É assim que funciona, né, Matheus? Fala, explica pra gente aqui, ó. Gente, vamos parar de ser cabeça fechada. Respeita as minas. Eu vou normalizar. É, pô. Normaliza. Respeita as minas. Você olhou pra mim de toalha, mano. Tá dentro de ser limido aqui, ó. Tem esse probleminha. Tem a galera do comentário que é indecisa. De vez em quando fala que eu tô namorando com o Portuga. Aí daqui a pouco fala que eu tô namorando com o Luquinha. Aí depois fala que eu tô namorando com o Afri. Aí depois eu vou falar que o Afri tá namorando com o Leco. Aí depois eu vou falar que eu tô dando em cima da mina do Matheus. Aí depois eu vou falar que a mina do Matheus olhou pra gente estranho. Olhou isso, fez aquilo. A galera do comentário, mano, é pirada. É pirada. Qualquer dia vocês param pra olhar pra vocês verem. Direto aparecem umas pérolas, assim. A gente vê. A gente não fala, mas a gente vê. Não precisa disso. Não precisa. Se tiver alguém aqui com interesse um no outro, uma hora ou outra a pessoa vai falar. Não precisa você ficar supondo coisas. E você, que é o namorado? Não, não é ruim. Não liga? Não. Eu sei que tem gente pra tudo. A gente que fala, a gente não fala. Nem Jesus agradou todo mundo. Então quem sou eu pra tentar agradar? Você não fica bolado, não? Com o quê? Ciume, esses bagulhos? É? Não. Tá certo. Na hora, a gente namora, não tem por quê ter. Tem confiança, né, Matheus? Tem que ter confiança. Não nem namora, gente. Não vale a pena, não. Tá vendo, Afer? Por isso que a gente não namora, porque eu não confio em você. É, o Afer pulou também na piscina, mano. Doidão. Não, mostra o que aconteceu, pior. Ele mesmo. Não, eu já tava quebrado. Tava quebrado, só tava funcionando ainda. Aí ele pulou, esqueceu, porque tava rachado, e aí entrou a área. Tá ferrou mesmo. As fotinhas estão tudo aqui. A Isa já tá feliz, já, ó. Trabalho feito com sucesso, ó. Ó, outra mulher. Tá feliz? Não. Você volta o quê agora? Quem tirou o carro do banheiro da sua? Eu. Por quê? Não, ficou boa. Que onda, viu? Você mostrou? Paiasso. Nossa, Edu! Ó, não, mas ficou zica isso, ó. Ficou, ficou. O jogo de luz me piou ainda. Imagina encher aquela banheira de espuma pra fazer uma solta lá. Dá pra encher, pode encher. Mas não hoje, né? Mas imagina que massa que ia ficar. Tá molhado? Não tô mais, não. Não tem que estar cheio de espuma. Nossa, você deve ficar louco, hein? Colocar uma toalha branca na cabeça. O cara do Matheus. O Matheus não gostou, não. Começou, vamos. Normal, cabelão, pá. Tá da hora. Molecote, é isso então. O dia foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tô indo embora. Fiz minha arte ali, daquele jeito. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem eu não quer. Valeu, pá, não. E fui!